De manhã, era seis horas da manhã, eu postando que o presidente fez isso. Ainda mandei para os professores dos grupos, e aí, vão fazer resistência? Quem deu para vocês mil reais? Nunca! Nunca ninguém fez isso por professores, nunca! Estou falando como professora, nunca! Agora estava lá no nutricionista, e ela falou, eu estava falando, e aí, Bolsonaro, eu comentei com o meu marido no telefone, e eu vi, e aí, desde manhã eu postei que o presidente deu mil reais para cada professor, e a senhora falou, é porque é época de eleição, eu falei, não senhora, nunca, nem época de eleição, ninguém fez nada pelo professor. Aí eu expliquei a lei do FUNDEF, que os governadores e prefeitos se acumulavam, só dava professor, meio por cento, no máximo, oito por cento de aumento. E que o presidente, ano passado, não deu tudo isso, por causa da pandemia, que ele estava dando auxílio emergencial. Mas depois que aprovou a lei do FUNDEF, ele podia dar até dois por cento. O máximo era trinta e três por cento, ele mandou no máximo, trinta e três por cento para professor, que ninguém nunca recebeu. Ela me olhou e falou assim, eu vou falar uma coisa para a senhora, eu estou fazendo o meu mestrado, então o meu mestrado, o meu campo de mestrado foi no Nordeste. E eu sou do Nordeste, eu sou baiano. Eu falei, eu também sou. Ela falou, pois é, eu fiz uma, eu fiquei agora três meses no Nordeste, fazendo pesquisa de campo. Dona Márcia, o Nordeste, o interior do Nordeste inteiro, é Bolsonaro. Eles dizem o quê? Depois que o Lula, eu passava fome, depois que o presidente Bolsonaro veio para cá, ele distribuiu um milhão de dinheiro para a gente, ele botou a agência de caixa econômica, olha só, a mãe ficou na facada mulher, ele deu para a gente gás, ele deu para a gente água, ela falou, dona Márcia, eu fiquei impressionada, o Nordeste é Bolsonaro.